Dia 22 de novembro, o agricultor João Rodrigues da Silva, de 49 anos, levou uma queda na localidade Barreiro, município de Morro do Chapéu, cerca de 180 quilômetros ao norte de Terezina. Segundo a família, a pancada na cabeça não preocupou no começo, mas no dia seguinte ele começou a ter hemorragia pelo ouvido. Do hospital de Esperantina, ele foi também a biurgia de Terezina. No pronto-socorro municipal, João Rodrigues foi operado e internado em unidade de tratamento intensivo. Foram 27 dias de complicações até a morte, na manhã desta terça-feira. No momento ele disse que era bactéria, disse que era pela amonia, mas que ela estava dando antibiótico e foi combater. Aí já se agravou cada dia mais, aí chamaram a gente e disse, olha, no exame deu, bactéria hospitalar. E eles disseram que tipo de bactéria era essa que foi contraída no hospital? É, super bactéria. A suspeita de que a super bactéria KPC tivesse causado a morte do agricultor mudou até a rotina do IML. Auxiliares de necrópsia reforçaram a segurança para examinar o corpo, mas não foi a super bactéria KPC. De acordo com a direção do Hospital de Urgência de Teresina, a infecção que provocou a morte do agricultor João Rodrigues da Silva foi provocada pela bactéria Acinetobacter, comum na rede hospitalar da capital, principalmente nas unidades de tratamento intensivo. De acordo com o resultado dos exames realizados, esta bactéria demonstrou ser resistente a pelo menos 10 dos antibióticos mais utilizados nas UTIs. Mesmo não sendo a KPC, o Acinetobacter tem preocupado bastante as autoridades médicas do Hospital de Urgência. Todos os hospitais já possuem essa bactéria que é resistente a vários antibióticos. É difícil combater? É difícil controle, é difícil combate. A gente perde aqui em média, já hoje para evitar essa bactéria, 20 colchões por mês. Porque o paciente que deita numa cama que tem essa bactéria, que ainda não é essa resistente que todo mundo tem medo, mesmo assim a gente já tem que desprezar os colchões. Obrigada.